E aí meu povo, como é que vocês estão? Gente, hoje aqui no vídeo... Eu sempre fico olhando pra ver se o microfone tá ligado. Hoje aqui no vídeo eu vim ensinar vocês a decorar a caixinha assim ó, tá vendo? Com fita, com aquelas fitas de fazer laço bola. Vim decorar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E aqui na descrição eu vou deixar todos os fornecedores que vocês precisar, entendeu? Desse kit aqui eu ainda não tenho o preço definido. Aqui só foi um molde pra mostrar pra vocês como é que faz. É bem simples, né? Eu já gravei o vídeo, tô fazendo a abertura agora do vídeo, né? Gravando o começo do vídeo. Porém, é bem mais rápido do que vocês vão ver. Que parece que é muito demorado. Mas eu demorei um pouquinho porque tinha que focar muito bem aqui na câmera pra vocês conseguirem ver, entender. Ok? Então, vou virar a câmera, assisto o vídeo e não se esqueça de deixar o like, viu? Ó, tá vendo aqui ó, essa é a caixinha 15x15x4. Tá vendo ó, aqui eu usei cola quente, mas eu vi que não ficou tão legal. Tá vendo ó, não ficou tão legal ela. Ficou meio pra cima, sabe? Ficou mostrando umas ondulações feia, né? Então, vou fazer diferente agora. Vou fazer com aquela fita dupla face. Né, ó. Eu deixo a caixinha aberta. E pego a fita e eu vou cortar ali do tamanho. O tamanho certinho dos quatro lados. Tá vendo? Coloco ali a fita. Marco pra cortar. Né? Olha ó. Coloco certinho, pego o estilete. E corto. Eu particularmente achei que ficou muito bonito, pessoal. Achei que ficou muito bonito. Ó. Eu começo a marcar com o estilete primeiro pra depois cortar. Por quê? Pra me cortar certinho. E não cortar torto. Então o estilete, ele deixa eu cortar certinho. Ó. E vou ali, pá. E corto. E eu vou fazer mais outra também, porque são dos dois lados. Que eu faço do tamanho igual sem cortar. Olha só. Gente, e fica muito bonito. Já fica algo mais diferente, né? Do que o comum. Que é sempre bom você dar uma inovada. Mesmo você fazendo a mesma coisa. Mas é bom você dar aquela inovada, né? Fazer algo diferente. Agora eu vou pegar o durex aí, ó. E vou colar na traseira. Na câmera aí ficou um pouquinho complicado. Que eu tinha que colocar pra vocês verem certinho. Mas sem gravar. Que eu fiz algum sem gravar. Ficou bem melhor. Bem mais rápido, né? Bem melhor não. Bem mais rápido. E eu consegui fazer isso. Mas pra câmera deu uma... Enroladinha, né? Então, ó. Vou colocando ali certinho. Ó. Depois eu corto. Olha aí, ó. Colei aqui, ó. Agora eu vou... Colar o outro lado. Pego bem certinho aqui, ó. Não fica completamente reto, né? Mas... Tá bom. Tem um mosquitinho chato aqui. Pelo amor de Deus. Ó. O ruim... Eu acho que um pouquinho ruim dessas... Dessas dupla faces, às vezes, é você tirar... Isso. Essa parte. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Bem... Rente aqui a ponta, ó. Vejo tudo certinho. E... Colo. Ó. Colei aqui. Agora eu vou tirar a fita daqui dessa parte aqui, ó. Peraí que eu tô tirando... Eu tô tirando tudo junto. Isso. Pronto. E colo. Já vi que já ficou mais bonitinho do que o outro, ó. Tá vendo, ó. Que ela já fixou bem. Olha a diferença de um pro outro. Então, ó. Com essa fita dupla face, já fica bem melhor. Vou fazer do mesmo jeito com o outro lado. Com a outra ponta, né. Bom, gente. Eu acho que eu vou... Eu já vou cortar a outra parte aqui. Vocês têm que cortar quatro lados iguais aqui. Eu cortei só dois. Cortar mais os outros dois que faltam. Tem mosquitinho chato incomodando aqui. Cortei as quatro partes, né. Opa. Vai bater no microfone. Agora eu vou colar aqui, ó. Corto. Deixa eu ver só aqui, ó. Que tem uma beiradinha aqui que a fita ultrapassou. Aí tem que cortar pra não pregar nada nela. Que se começar a colar, as coisas estraga. Isso. Agora vamos colar a outra ponta. Eu ia testar com cola Atenas, né. Aquelas colas de escola. Mas é que eu não tenho. Minto. Eu tenho, porém, é naqueles tubos grandão. Aí não tem como eu passar aqui. É um pouquinho dificultoso colocar, porque eu tenho que mostrar na câmera pra vocês verem. E eu consegui ver aqui. Aí tem dois serviços. Ó. Tem que cortar aqui, ó. Que passou. Essa parte que eu corto aqui, ó. Vê não. Nem percebe-se. Aí, ó. Ajeito. Queria matar esse mosquito, mas não tá tendo como. E vou colar aqui, ó. Colar certinho pra não ficar sobrando. Colei, né. Agora aqui, ó. Tiro. Aqui, ó. Isso aqui foi até mais fácil do que o outro. Ó. E preguei. Nessa parte aqui de cima, aí eu já faço diferente. Eu não coloco aqui, ó. Eu coloco bem aqui. Pra quê? Pra não ficar mostrando essa voltinha. Primeiro aqui, ó. Eu dobro ela aqui, ó. Bem certinho. Dobro. Dobrei. Dobrei aqui. Dobrei ali. Dobrei. Eu vou cortar essas duas partes. Corto aqui. E corto aqui. Por quê? Porque aqui eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? E eu não quero que apareça. Se eu colocar assim, fica feio. Eu coloco bem assim, ó. Ah, desse lado aqui vai pegar, hein. Aqui eu não cortei tão bom. Mas não tem problema. Sim. Mosquito chato, gente. Eu vou tirar a vida dele ainda aqui hoje. Ó, agora vamos colar aqui, ó. Depois ali eu vou tirar o excesso. Opa. Meu Deus. Como é o colo torto, hein? E isso. Agora aqui, ó. Agora sim, ó. Colei. É um trabalhinho, mas eu acho que fica tão bonito. E eu não vou fazer muitas dessas, né? Eu vou fazer só algumas pra ter... Como é que é? O mesmo presente com decorações diferentes. Aí, ó. Vou colar aqui também. Corta aqui. Isso. Agora vamos tirar aqui, ó. Tem que tirar certinho. Aí, ó. Sem remover a parte do durex. E sim, só do papel. Vou dar um pause pra mim tirar, senão vai ficar 10 horas aqui só pra tirar. Pronto, ó. Tirado. Agora, ó. Venho aqui. Certinho pra eu pegar as duas pontas, ó. Daqui. Dali. Opa. Peraí que entortou. Pode entortar, não. Ó. Prego. Eu faço assim, ó. Pra ficar mais bonita essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar mais bonita essa parte aqui do que ficar uma... Ou ele continuar reto. Se você, por acaso, quiser fazer ela completa só aqui, ó. Você pode fazer. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou cortar aqui também. E vou passar a fita e vou voltar aqui pra não demorar muito. Mas no vídeo eu acho que demorei bastante só pra colocar essa fita. E pra tirar aqui aquela hora, eu tirei tão rapidinho, tão rapidinho, é que no vídeo é que eu tenho que focar pra vocês verem, né? Então, ó. Peraí que eu vou colocar a fita e já volto. Ó. Voltando. Gente, foi tão rápido fazer isso. Sem a câmera. Aí, ó. Coloca aqui, ó. Pronto, ó. Coladinho. Agora eu tô fecha aqui, ó. Normal. Particularmente, olha como ficou legal. Tá vendo? Olha como ficou legal. Das próximas, eu vou diminuir aqui um pouquinho pra trás. Né? Pra não ficar tão aberto assim, ó. Quer dizer, coloquei muito pra trás. Mas eu achei que ficou muito legal. Tá vendo? Achei que ficou muito legal a decoração. Me dizer o que vocês acharam. Então, é bem simples. Aí, ó. Olha como que fica decorado. Olha a diferença aqui da... Diferença aqui da hora que se decora. Já chamou um pouquinho mais de atenção. Esse daqui, gente, foi um teste que eu fiz. Não define preço. Só foi um teste. Eu achei essa dupla face bem melhor mesmo. Que, ó. Não ficou nada aberto aqui, ó. Ficou um pouquinho, mas a gente depois corta. Mas não ficou nada aberto aqui, ó. Ficou tudo colado. Bom, gente. Ó. Lembrando que na descrição vai ter todos os fornecedores que vocês precisarem, viu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã voltaremos com mais dicas aqui pra vocês. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau e até mais.